A CIDADE NO BRASIL Os Cavaleiros do Zodíaco Hades, a Saga do Santuário Versão Brasileira, Álamo Não vou esperar que o mundo irá mudar Tão depressa assim a luz dominar e as trevas acabar Eu vou lutar, acreditar até o fim Vou caminhar e te buscar até te encontrar E sempre devagar eu vou me aproximar Do pouco que sonhei, de todos que eu amar O tempo vai passar, mas não desistirei Eu vou te entregar o amor que eu sonhei A dor que vem nos cercar, que nos força a desistir Teremos que enfrentar, sei que vamos conseguir Não quero mais me render, nem só se me machucar Eu não quero perder, meu destino é lutar Tudo que eu conquistei, por você eu não quero mais perder Pra sempre guarde tudo o que falei E escute deste amor, não desistirei É o meu sonho Eu não quero mais perder, meu destino é lutar Eu não quero mais perder, meu destino é lutar É que eu tenho que perder, meu destino é lutar